Salve, salve meus Roopers! Fala comigo, seus caras de nada. Tranquilidade, família. Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho. Vocês já sabem pelo título, mais um vlogzinho. Roopersado, Rooper, Rooper, família. Estamos indo para Claremont, onde a Bollies Life, mano, tá fazendo um parque takeover, mas assim, pega a localização, 27 minutos daqui, 16 milhas. Aqui está chovendo bastante, família. Eu tô em Kissimmee, mano. É outra cidade, praticamente. Mas mesmo assim, mano, é tudo aqui na Grande Orlando, tá ligado? Tá chovendo, mano. Eu tava de olho nos stories deles, mano. Eles falam que vai rolar assim mesmo, que lá tem luz se precisar esperar pra secar. Tropa, tamo piando. Eu tô indo no melhor estilo Rooper, meiazinho, chinelão. Eu tô com dois pares de três lá atrás na mala, mano. You never know, tô levando, just in case. E tô indo sozinho, família. E amanhã eu vou fazer um treinozão, mano. Então dentro desse vlog ainda vai ter aí um meio que tutorial, barra treino, enfim, mano. Só vem comigo, família. Let's get it pop. Vamos soltar essa introzinha e vamos pra mais um vlogzão. You know the vibes. E aí, família? Já que eu estou sozinho, a Bang tá me acompanhando, como sempre. Saborzinho de wild, wild melon, melancia. Gostosinho no azeite, família. Vou deixar vocês aqui bonitinho, rapidinho. Pra gente estourar esse Bangzinho pra essa... Nossa, caguei meu carro todinho. Normal, sempre faço isso, mano. Mas é isso aí, meus Roopers, ó. Esquece. Vamos partir, mano, senão eu vou me atrasar. Tá chovendo, vou ter que ir mais devagarzinho. Mas é isso, mano. Óbvio que tinha que rolar um Bangzinho pra esse vídeo. Ó, trouxenadores oficiais desse canal, você já sabe, o energético oficial dos Roopers. Então, ó. Yes, sir. É Bang neles. E vamos que vamos, família. Já vou partir, mano. Vou botar aqui a camerazinha na mochila. Chegando lá, eu volto com vocês. E vamos que vamos, mano. Tô indo pra gravar, mas se eu estivesse com um squadzinho, eu até pilhava. Mas vamos ver o que que rola lá, mano. Quem sabe eu consiga fechar um squadzinho lá. Mas eu tô achando que vai tá chovendo lá, tropa. Mas, ó. Yes, sir. O pumpzinho já bateu. Vamos partir, família. Já já tamo de volta. Esquece. I'm not okay. Vamos, família. Mano, tá chovendo aqui ainda, tropa. Estamos chegando já, família. Mas, enfim. Vamos colar lá e vamos ver o que que dá, né, mano. Mas espero que eu não tenha gastado minha gasolina na toa. Né? Mais fé. Não tem nem como, mano. Tá vazia a quadra. Tem até uns negros no parque aí, mano. Mas chovendo, mano. Chovendo. Ah, não. Tem uns caras ali, ó. E aí, família. Piamos no bagulho. Slim já tá aqui de resenha. Mas, mano. Muita gente piando. Só que ninguém jogando, mano. Tá chovendo pra caralho lá. Eu vou ficar aqui no meu carrinho de boa, mano. Fé. Até essa porra parar. Mano, muita gente brotando. Na moral mesmo. Mano, já colou os coalizinhos dos caras todos ali já. O Zach. Austin Duke. Não para de chegar a gente. Mas eu tô aqui sozinho, mano. Quem quiser se mudar pra gringa aí pra me acompanhar nesses rolês de Hooper aí. Mano, é foda, ó. Os moleques que são meus manos estão tudo no high school. Agora, no momento. Galera que estudava comigo no college. Um voltou pra Massachusetts. Os outros graduaram, mano. Voltaram pros seus estados também. Que joga basquete no momento é só o Hans, o Angel, o Josh. Mais uma molecada, mano. Mas, enfim, mano. Só esperando o geral ir pra quadra aqui pra eu ir também. De bonde. E é isso, mano. Continua aqui fugindo da chuva. Família, eu tava falando com os manos ali. O Angel estudava lá na Johnson. Mano, o geral vazou já. Mas, mano, pega a visão aqui do spotzinho. Eles tão indo pra um indoor, mano. Tem o endereço, mas é 32 minutos daqui. E é indoor. Ou seja, fé pra chuva. Mas aí, pega a visão no spotzinho. Quadra lá. Quadra lá. Quadra aqui. Vamos lá, família. Não sei se eu vou pro up, mano. Preguiça, mano. Preguiça. E eu, mano, switchei aqui pro celular pra ficar mais low-key. Mano, 1914 Edgewater. TNT Gem o nome. Pô, mano, 32 minutos. Eu deixei a fotozinha pra vocês aí, mano. Bati um papo com o Slim. E é foda, mano. Eles não tão fazendo muito aqui mais na Flórida. Exatamente por causa disso. Por causa do weather, mano. Esse tempo aqui da Flórida é zoado. E agora que ele tá aqui em Clermont, mano. 25 minutos de casa. Rain went down. Faz parte. Acho que vai ter que ficar pra próxima. Deixa eu checar aqui, weather. Vamos voltar aqui pra câmera. Pera aí. Família, aí é triste, mano. 44 minutos. E você contou? Ah, mano, sacanagem. Salve, salve, família. Meus Ruppers. Não rolou a nossa estreia com a Ball is Life ainda. Vocês acompanharam a gente lá no parque, mano. Choveu. E hoje tá pra chover de novo. Chega aí. Eu não sei se vai chover ou não. Vai nada. Fé em Deus que não cai, não. Essa nuvem aqui tá bem embolada, hein. E família, antes da gente partir, eu queria falar pra vocês, mano, sobre a Stay Tough. Sim, estamos aí oficialmente, mano. Juntos com o squadzinho aqui da gringa. Tem o IB Corp. Mano, tem muitos caras. Eu vou deixar uns highlightzinhos passando aí enquanto eu tô falando deles. Só que, tipo assim, um deles é de Arizona. O outro é da Califórnia. Tem gente de Nova York. Mas logo, logo a gente vai começar a fazer Park Takeover. Vai começar a fazer Day in the Life. E a galera é Hooper Hooper. Tá porreco. Então já segue eles lá no Instagram. Tá passando aqui embaixo. Arroba Stay Tough. E dropa. Tem drop novo lá na loja. Ó, esse aqui já esgotou. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, nunca terá. Bagulho exclusivo. Moletonzinho do Brooklyn, mano. Então fiquem no aguardo dos próximos drops aí. Vocês curtiram o moletom. Outubro. Tem mais shorts. Falando isso, cadê meu short? Vou usar ele hoje. Tem essa aqui. Be Legendary. Que eu tô usando, inclusive, a branca. Tá ligado? Muito braba, mano. Quem lembra desse jump aí do Devin Booker na bolha? Clutch. Aqui a estampinha também. Preta. Não sei se todos os tamanhos vão continuar disponíveis, mano. Tinha muita coisa já esgotando. Tem essa aqui, mano. Splash. Mais cores de Golden State. Essa aqui é logozinha na manga. Pega atrás. Essa aqui, mano. Eu acho que é uma das únicas que ainda tem todos os tamanhos. Mas enfim. Corre lá no site. Se você quer garantir alguma peça desse drop, ó. Pretinha também. Splash. You know the vibes. Aquele jeitão, família. Muito top, mano. Obrigado pelo apoio de vocês. É só o começo. Cadê o shortinho que eu vou mexer o shortinho? Pera aí. Agora sim, família. Devidamente trajado. Mês que vem tem dois lançamentos de shortinho pra vocês, hein. Com cores diferentes. Vai ser o mesmo modelo. Hooper aqui. E o cadarço de alguma cor. Já vou dar um spoiler pra vocês que estão vendo o vlogzinho. Um deles vai ser branco. Com a logo rosa. E o cadarço rosa. Nossa. E a outra vai ser praticamente igual a essa. Com essa estampa aqui. Só que camuflado. Mais coisa do exército. Preto, short. Então, tropa. Outubro tem drop de short. Mas vamos que vamos. Bora partir. Benizinho já tá aqui. Vocês vão acompanhar o treino hoje também. Passar algumas dicas pra vocês. Mas, pô. Fiquei bolado que eu não consegui gravar lá com a Baldess Live. Mas, não faltará oportunidade. Estamos chegando perto de fazer o nosso próprio evento. Stay tough. Way, way better. Esquece. Aí. A bonitona. Óbvio. Nos fez parar. A quadrinha aqui do lado já, mano. Moleque, o americano é muito preguiçoso, mano. Tá vazio lá dentro. E olha o tamanho da fila do drive-thru. Mas é isso. Já estamos chegando lá na quadrinha. Chegando ali na quadrinha, a gente volta com vocês. E vamos explicar o treino de hoje, mano. Que eu vou treinar hoje uns moves específicos pra certas situações, tá ligado? Vocês vão entender. E acho que vocês vão gostar das dicas. Então, hoje é um vlog que não deu muito certo. Barra, vídeo de treino, tutorial. Então, é isso, família. Tamo na quadrinha já. Já estourei meu banguizinho. Pra botar o boot. Pô, eu sempre... Eu sempre me botar esse tênis aqui branco pra jogar o door, mano. Olha como ele já tá aqui. Todo marrom. Olha lá. Vamos lá, ó. Hoje, a gente de primeira vai treinar opções na batida pra dentro, tá ligado? Tipo assim, como você evitar que você perca a bola na passada. Já na batida pra dentro. E depois, provavelmente, vão botar uns moves ali pra gente criar oportunidade pra bater pra dentro. Principalmente, dá uma ênfase, a hesitation. Que é a famosa Rezzi. Esse é o drible, assim, do momento, mano. Todo mundo, todo hooper, mano. Elite domina a Rezzi. Eu tô longe de dominar a Rezzi. Não é um drible que eu tenho, mano. Muita facilidade em fazer. Mas tamo treinando pra isso, cara. E na moral, quem domina a Rezzi... Brother, deita, deita. Então, família, pra começar o treino, mano, eu sempre gosto de começar. Dando uns jumpzinhos aqui embaixo. Lado, no meio e do outro lado. Só realmente pra pegar o release, pegar a força do arremesso. Agora, sorridinha. Sorridinha. Tá bom. Então, vamos lá, família. Antes da gente entrar no detalhe do treino que eu vou fazer, vamos meter umas bolinhas também. Três de cada spot rapidinho. Corner ali de cima. Só pra gente também dar uma aquecida no arremesso, né, família? Que é bom. O que é isso? Última. Três. 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 Não tem como não, família. Tá muito quente. Bora. Só mais três do corner. Só mais uma, só. Então, vamos lá, tropa. Vamos começar esse treininho. Hoje, como eu cheguei a comentar com vocês, a gente vai explorar, mano, as opções na passada pra bandeja pra te evitarem de perder a bola, né? Porque muitas vezes, se você for fazer uma bandeja normal aqui no 1, 2, a pessoa que tá vindo da ajuda ou o próprio marcador que tava aqui consegue dar um tapa por trás ou pela frente, então a primeira opção é essa passada com a pegada na bola embaixo. Bati pra dentro, tá vindo a ajuda. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um drible forte e botar a bola aqui embaixo. Esses são moves que você tem que aplicar antes de você abrir a passada. Essa batida pra dentro, veio a ajuda, você vai dar um drible e esconder a bola embaixo. Tá ligado? E aqui você pode tanto fechar com a esquerda ou fechar com a direita de dentro. aqui na reversa, beleza? Então vamos lá. Então agora o passo a passo. No simulado eu tô recebendo o passo. Bati pra dentro. O primeiro passo é esse drible forte. Então, ó, recebi, bati pra dentro. Um drible, dois dribles, aí é uma batida forte. Já pra você pegar a bola. Então vamos lá, vou fazer em velocidade agora pra vocês verem. Deu pra pegar? Então essa é a primeira opção, ó. De novo devagar. Recebi, bati pra dentro, bati pra dentro. Um drible, escondi a bola. Bandeja. Já mantém a mão esquerda, familiar. Essa é a primeira opção do pick-up. Lembrando, você tem que treinar bastante esse drible forte já buscando a bola. Porque se você se embolar, é andada. Segunda opção agora, vamos treinar. É a mesma coisa, o mesmo conceito. Só que segurando a bola com uma mão. Assim quem fazia muito era o Derrick Rose. Lembrando, se você é canhoto, treina na sua melhor mão. Eu não sou canhoto, mas ó, bati pra dentro, drible forte, escondi a bola, passada, bandeja. Bati pra dentro, drible forte, escondi a bola, bandeja. E lembrando, se o cara... Pô, se você tá batendo pra cá e o cara te fecha aqui, lógico que você não vai puxar a bola pra esse lado. Aí no momento desse, você pode botar um Eurostep ou... Vem aqui, Step Back, arremesso de curta distância. Pra você aplicar esses moves, você tem que ver primeiro como que a defesa tá reagindo ao seu drive. Nesse mesmo conceito, você também pode adicionar um Behind the Back. Só que o Behind the Back eu não recomendo usar no 5 contra 5 quando a defesa estiver organizada. Esse Behind the Back é muito bom no contra-ataque. Por exemplo, o time perdeu a bola lá, você já tá correndo, recebeu a bola, vai ter alguém correndo pelo meio pra vir entrar na sua frente. Aí nesse momento, mata se você botar um Behind the Back. Então ó, mesmo conceito, contra-ataque, pum, você tá batendo, batendo, tá vindo um cara aqui te fechar. Ele chegou aqui, você dá um pum, já foi, easy. Então vamos lá, só fazer um em velocidade pra vocês verem. Então ó, bati, 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 drible forte, Behind the Back, fecha. Já aproveita também e vai deixando nos comentários aí o que vocês gostariam de ver da próxima vez, próximo treino, próximo tutorial, que eu vou me planejar e tentar trazer pra vocês. Agora vamos falar da Rezi, a famosa Rezi. O segredo da hesitação tá na sua olhada pra cesta, na posição da sua mão e no seu footwork. A hesitação mais simples é essa aqui, hesitei e já foi. O que o nego tá usando muito aqui nos Estados Unidos é uma Rezi no arremesso. Você vai fingir que vai puxar aqui pra arremessar. E aí você vai estourar. Dribando, pum, bati pra dentro. Behind the Back, fingi o arremesso, cortei. Eu não sou craque em Hesitation, nunca fui bom. Tô treinando pra melhorar e adicionar isso na minha bag. Então eu vou treinar um pouco aqui e vocês vão pegar esse treininho. Tô treinando pra melhorar e adicionar isso na minha bag. aqui. Fech. Um dos melhores jeitos para você aplicar essa hesitação é um behind the back que é que você finge que vai arremessar e aí você pode puxar um in and out ou puxar de novo um cross ou na verdade em qualquer trilho que você tiver que você estiver indo para alguma direção é nessa vinda de direção que você pode pintar o arremesso e aí o seu footwork te empurra para frente deixa eu ver que ela está mais quente aqui e aí 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 tá muito quente aqui mano tô até tentando ficar aqui na na sombra do post tá dando não mano e a gente não tem acesso a quadrindó tá foda tá muito calor mano papo reto então é isso aí vamos pra casa tá ótimo mas papo reto vocês não entendem o calor que faz em Orlando mas vamos vazar até o próximo vlogzinho é o bicho yes sir fiquem com Deus tô cansado hein deu pra mim um BK agora hum 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 hum